Música Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só adivirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabes fazer Isso é mistério de Deus com você E aí galera, estamos aqui com mais uma batida perfeita Da TV Caroço de Vazante com Matheus Rocha Matheus, há quanto tempo você toca e canta? E aí Jessica, então eu comecei a tocar Fazer meus primeiros acordes eu tinha 6 anos E começar a cantar eu acho que desde os 3 anos de idade Eu já cantava muito com meu pai De família também porque minha família toda já canta Aí foi mais ou menos assim Quais são as suas maiores inspirações? Então, Fernandinho, Davi Sarsen, Renato Viana, Guilherme de Sá, Thales Roberto Acho que é a maior Canta uma música dele pra gente? Claro Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar ao teu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as sentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo A vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar ao teu lado Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo teu Eu sou abençoado Se vivo obediente Qual é o seu maior sonho no meio da música? Então meu maior sonho é levar a palavra de Deus através da música Falar do amor de Deus através da música Porque não tem nada melhor do que você ver uma pessoa que precisa Uma pessoa que precisa de ajuda Você ajudar ela E quando você ajuda essas pessoas falando do amor de Deus Você vê um sorriso imenso Você vê que a pessoa ficou alegre Porque você ajudou ela Isso pra mim é o meu maior desejo O que é a música na sua vida? A música pra mim é tudo Porque eu acho que eu nasci com a música dentro de mim Eu acho que Desde quando eu era pequeno Sempre minha mãe Sempre me falava Porque eu sempre cresci dentro da igreja Nasci dentro da igreja E minha mãe sempre falava que Mesmo quando eu tinha seis meses de idade Eu já saia arrastando Ia até ela no altar E pegava o microfone E queria cantar Só que não saia nada Então eu acho que a música já nasceu dentro de mim mesmo Acho que A música é isso pra mim Pra mostrar pras outras pessoas o seu dom Você já tem algum trabalho? Então Eu já compus uma música já Ela chama Meu Refúgio Eu estou trabalhando nela E em breve eu estarei gravando ela no meu CD Matheus, eu agradeço pela sua participação O que eu estou fazendo pra gente? Isso, eu que agradeço Queria agradecer você, Jéssica Matheus Também pelo convite Toda a equipe da TV Caroço Eu queria fazer um agradecimento, posso? Pode Queria agradecer ao Sam, ao Paulo Ricardo Que tem me dado uma força muito grande E também à tia Neta Porque eu já aprendi muitas coisas com ela Ainda estou aprendendo E queria mandar um beijo também para Marília Um beijo Marília Porque ela foi a primeira pessoa que Foi falando Ó Matheus, você deve correr atrás dos seus sonhos E foi graças a ela que eu estou aqui hoje E a Deus também E vou cantar então Eu não sou nada sem Ti Sem Tua presença Eu não vou conseguir Pois Senhor Tu és o meu pastor És Tu o meu redentor O Deus que eu confio Tu és a minha habitação És a minha salvação O pão de cada dia O meu sustento Tu és meu refúgio Ó Deus criador Mesmo eu sendo fraco Tu és a minha rocha O meu escudo protetor Em meio às batalhas Em meio às batalhas Eu não vou desistir Pois Tu estás comigo E o melhor está por vir Tu és meu refúgio Ó Deus criador Mesmo eu sendo fraco Mesmo eu sendo fraco Mesmo eu sendo fraco Tu és a minha rocha O meu escudo protetor Em meio às batalhas Eu não vou desistir Pois Tu estás comigo E o melhor está por vir